A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Viúvas de Satanás A Bíblia diz que Deus se ira e sente ciúmes de nós. Você entende isso? A Bíblia também revela que todos os homens nascem em pecado, vivendo como esposas de Satanás. Leia o Salmo 51. Porém, quando Jesus Cristo condenou o pecado na cruz, ficamos viúvas de Satanás e fomos desposados por Cristo. Leia em Romanos capítulo 6. É por isso que sempre que insistimos em viver da velha maneira, em voltar para as práticas que tínhamos antes, de conhecer ao Senhor e a sua palavra, Deus sente ciúmes e se ira conosco. Nossa alma pertence a Deus e Ele não a reparte com ninguém. O ciúme que Deus sente não é o ciúme humano, e sim um extremo amor por aqueles que Ele comprou. Deus não aceita repartir a nossa alma com ninguém, pois Ele a comprou. Por essa razão, devemos purificar a nossa alma pela obediência à palavra. Leia em 1ª carta de Pedro capítulo 1, versículo 22. Deus te abençoe. Deus fala com você.